No primeiro dia de aula, já fazer uma programação para que todos os alunos entreguem textos para serem analisados por mim e pelo coletivo dos colegas da sala. Isso é muito rico, é uma discussão bastante rica quando a gente tem outros olhares profissionais de colegas olhando o nosso trabalho, o nosso registro. Então, a ideia é que essa produção seja feita no decorrer do curso, mas também, obviamente, eles vão ter textos prontos e registros prontos que eles podem trazer para a gente debater. A parte de registro de sala de aula, que são as anotações, os diários de classe e as pautas de observação, quer dizer, ele vai observar alguma coisa específica em relação a uma turma ou algum aluno. Aí, depois, entra a parte dos relatórios individuais e coletivos, que seriam os instrumentos que ele tem para avaliar os alunos. Dos outros gêneros que estão sendo muito pedidos para educadores, que são artigos. Há muita demanda, por exemplo, de blog da escola, para o professor escrever alguma coisa para o blog ou para o site, e para revistas específicas, especializadas em educação. Então, eu vou nesse crescendo de planejamento, relatório, registros de observação e artigos. Desde a educação infantil até o ensino superior, o professor ou o coordenador pedagógico ou o diretor ou o orientador pedagógico têm essa obrigação de fazer esse registro.